Eita, Berg! Eu preciso sair daqui! Tem o E.O. Tirano vindo atrás de mim, cara! E ele me enfeitiçou! Ai! Tá caindo um temporal! Sai fora! Eu tenho que distrair ele com alguma criatura aqui ou então sair daqui! Ai, consegui! Consegui distrair ele! Olha, tem um Carnotaurus ali! Ai, meu Deus! Que Carnotaurus é esse? É! É um Carnotaurus elétrico também! Oi! Tudo bem? Ai, meu Deus! O E.O. Tirano tá hipnotizando todo mundo! Ele tá vindo me atacar! Calma! Você está sobre o efeito do poder do E.O. Tirano! Pare, cara! Para! Para! Ai, meu Deus do céu! Não tem jeito! Eu tenho que dar um fora daqui! Meu Deus do céu! Que loucura é essa aqui? Acabou de cair um grande temporal! Vou ficar aqui embaixo esperando a tempestade passar! Meu Deus do céu! As criaturas enlouqueceram, cara! Eu vou ter que tentar sair daqui! Vou tentar ir para outro lugar! Eu sei que eu sou uma Carnotaurus do raio! Mas não é qualquer criatura que eu consigo derrotar! Vou esperar essa tempestade passar! Finalmente a tempestade passou! E parece que eu consigo ver uma Alcatéia de Lobos, cara! A Alcatéia de Lobos eu consigo derrotar com os meus poderes! Vou ter que comer carne de Lobos para poder conseguir chegar onde eu quero! Eu quero sair daqui! Eu quero ir para outro lugar! Ai! Sinta aqui meus raios! Suas Alcatéias de Lobos! Eu preciso ir para outro lugar! Eu não nasci para viver aqui! Até o Tirano, os poderosos, conseguem hipnotizar as criaturas poderosas como eu! Eu sou um Carnotaurus do raio! E até o Tirano, os caras, conseguem me hipnotizar! E não é justo! Eu não vou conseguir viver em paz em nenhum lugar! Ai! Nossa! Deixa eu dar um fora daqui! Eu acho que a carne de Lobos já foi o suficiente! Eu não posso perder tempo! Pois se cair outra tempestade daquela, eu tenho que parar um pouco para poder esperar a tempestade passar! Eu sou tão rápida! Eu acho que eu já consegui ir despistar! Não, cara! Os lobos estão vindo atrás de mim, cara! Eles não desistem, não! Pense em umas criaturas existentes que fazem de tudo para poder conseguir o que querem! São lobos, cara! Olha! Eles continuam vindo atrás de mim! Ai, enfim! Eu vou ter que atravessar o pântano! Eu tenho muito medo de dar de cara com crocodilos imperadores! Meu Deus do céu! Opa! Por aqui tá super tranquilo! Que bom que eu não estou conseguindo dar de cara! Olha! Filhotes de anquilosauros que fofinhos! Enfim! Cadê os lobos? Estão vindo ainda? Caraca, mãe! Os lobos são muito insistentes, cara! Eu acho que eles estão atacando as criaturas lá atrás! Já é um bom sinal! Enfim! Vamos caminhar aqui! Até eu conseguir chegar onde eu quero! Olha o lobo aqui! É, vem! Eles não arregam o pé! Eu vou ter que atravessar o pântano! Sai fora, seu lobo! Você quer mesmo? Ah, ele arregou! Ele arregou! Ele viu entrando no lago do pântano e arregou! Confesso que eu não sei! Eu tô andando aqui, mas eu estou com muito medo! Tenho medo de crocodilos, javalis, crocodilos imperadores! O negócio é brabo aqui, cara! Eu preciso chegar onde eu quero! Enfim! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caraca, meu! O pântano é assustador! Meu Deus! Enfim! Estou conseguindo! Mas... Calma! Calma que ainda falta muito... Eita, cara! O que que é isso, Berg? Opa! Tá super tranquilo aqui! Nada de jacarés! Nada, nada de jacarés! Vamos, vamos! Eita, Berg! É bem fundo aqui! Tem uma parte no lago do pântano que é bem fundo! Eu não sabia! Eita! Pronto! Cheguei! Ai, finalmente! Estou aqui... O que que é isso? Titanoboas? Onde eu vim parar? É o pântano! Estou em cima de uma ilha... Em cima do lago do pântano... Então, quer dizer que é aqui... Onde vivem as Titanoboas, cara! Meu Deus do céu! Olha pra isso! Ai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Criaturas inúteis! Meu Deus do céu! Coitada do paracetário! Coitado! Cara, são muitos Titanoboas! Eu preciso salvar eles! Eu preciso salvar eles! Saiam! Parem de atacar eles! Suas cobras venenosas! Eu preciso salvar essas criaturinhas! Quem sabe eu consigo liderar essa... Essa ilha aqui que fica no meio do pântano! Sai, seus Titanoboas! Sai, suas cobras venenosas! Tome aqui! Ai! Isso! Eu sou o Carnotauras do raio! Você tá bem, paracetário? Não se preocupe! Eu vou... Eu vou proteger você! Olha, tem mais aqui! Vai, sua Titanoboa inútil! Quem você pensa que é? Essas cobras terríveis! Deixa eu ver se tem mais por aqui! Ai, não! Deixa eu ver... Tem, 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 tem aqui! Ai, eu vou salvar essas criaturas! Olha o tanto de cobras! Parece que está vindo cada vez mais! Saindo de dentro do lago! Ai! Tome! Tome aqui! Eu vou salvar! Eu vou salvar vocês! Sai, paracetário da frente! Eu salvo vocês! Pronto! Eu acho que não tem mais nenhuma por aqui! Eu acho que não, cara! Se acalmaram! As criaturas se acalmaram! Nossa! Eu vou ser o líder dessa ilha agora! A partir de hoje eu vou ser a líder dessa ilha! Carnotauras do raio vai liderar os paracetários! Eles vão ser os meus servos! Eu vou proteger vocês, paracetários! E não vou deixar que nenhuma criatura invada essa ilha! Essa ilha é de vocês! É isso mesmo! Vocês também! Se quiserem morar aqui, vocês podem morar! Nossa, cara! Meu Deus do céu! É muito perigoso! Ai! Deixa eu ver por aqui! Pera aí! Pera aí! Que as titanobuas, elas saiam daqui! Enfim! Pronto! Pelo menos as criaturas se acalmaram! Os paracetários agora estão mais à vontade! Isso! Pronto! Ai! E agora o que eu faço? Eu preciso sair daqui pra poder comer alguma coisa! Algo de útil! Paracetários, fiquem tranquilos! Porque a partir de hoje eu sou a líder daqui! E eu vou comandar aqui, tá certo? Não vou deixar que nenhuma criatura machuque vocês! Logo, logo estou de volta! Cuide da ilha! Ai! Qualquer coisa eu volto novamente! Quase que as titanobuas... Um grupo gigantesco de titanobuas iria conseguir destruir os paracetários! Coitadinhos! Eu sei que os paracetários são grandes, pesados! Mas as titanobuas são venenosas! E o veneno delas deixa os paracetários fracos! E com isso acaba morrendo, né? É muito difícil isso! Enfim! Eu não vou deixar isso acontecer novamente! Pois agora eu estou de olho! E ali é a minha nova moradia junto com os paracetários! Parece até estranho, né? O carnotauro do raio junto com os paracetários! Enfim! Eu ainda continuo aqui no pântano! E por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum crocodilo, cara! Meu Deus do céu! Ei! Eu acabei de dizer! Ai! Sai! 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 Nossa, cara! Eu acabei de dizer sobre os... É caproxuchos! Tome! Ai, meu Deus do céu! Eu acabei de dizer dos caproxuchos, cara! Ai! Sai fora! Sai! 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 Meu Deus do céu! Eles estão em grupos aqui, cara! Eu preciso voltar para a ilha! Para a ilha está quase escurecendo! Sai fora, seus caproxuchos! Me deixem em paz, cara! Sai! 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 Sai, Berg! Me deixa! Eu vou ter que atravessar aqui para voltar para a ilha! Olha lá os paracetários! Estão super tranquilos! Ai, meu Deus! Sai! 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 Cadê eles? Eles estão vindo atrás de mim, não, né? Não estão vindo atrás de mim, cara! Não! Não! Aqui não! Eles vão acabar matando meus paracetários! Saiam da minha ilha, seus caproxuchos inúteis! Saiam da minha ilha! Deixa eu ver se eles vão se atrever... Ah, eles estão se atrevendo! Sai! Tome aqui! Eles estão se atrevendo a entrar na minha ilha! Saiam! Cadê os outros? Os outros não estão vindo! Ainda bem que não estão vindo! Saiam daqui! Sai, seus... Ainda bem! Ainda bem! Eles estão lá! Eu acho, né? Ou eles perceberam, eles viram que o amigo dele acabou morrendo e decidiram não vir! E aí, paracetários? Apareceram algumas titanoboas? Não, né? É... É... O que é isso aqui, cara? Um tigre lendário? O que é que você tá fazendo aqui, essa criatura? Sai! Ai! Nossa! Tome aqui, ó! Nossa! A gente não pode sair um pouquinho, cara! Que... Já aparece... Tigres! Deixa eu... Opa! Opa! Epa! Quem você pensa que é, saia daqui! Porque agora aqui é meu território! Saia daqui! Ainda bem que eu sou um carno do raio, cara! As titanoboas são... Ah! Ah! Que susto! É somente o galho, eu tô assustada! Ai! Está quase escurecendo! E finalmente! Eu consegui agora um novo território! Um lugar pra liderar! E minha nova casa! Isso mesmo! E aí, Edilofossauro? De boa? Enfim! Ai! Paracetários! Fiquem de olhos! Porque eu vou ter que conseguir mais paracetários pra viver aqui! Isso mesmo! Temos que ter muito cuidado com as criaturas que rondam por aqui! Isso! Cadê? Os Dilofossauros estão de boa! Fiquem de boa, Dilofossauros! Pra vocês não acabarem morrendo! E deixem um like aí se vocês gostaram da Carnotaurus do Raio! Que liderou a ilha no Pântano! E agora está cuidando dos paracetários! Se querem a parte 2 aqui no canal Mundo dos Dinossauros, se inscrevam e deixem o like! Até as próximas! E beijos!